Amém! 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 Todo mundo está alegre com Jesus! Amém! 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 Sentir o peso da resposta do Senhor! Amém! 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 Ministrar não é fácil! Ainda que você se sentiu, que o ministro está em dedicação, mas há um peso que a Bíblia vai dizer que abrirão os fios unidos e serenificados. E levar as boas novas do Reino de Deus faz a gente sentir todos os nossos, todos os nossos, que o Senhor tira o sono da gente. Amém! Amém! Porque você não pode pegar nenhuma palavra sem antes, com a ajuda do Espírito Santo, fazer uma oportunidade para a gente lançar sobre tudo o que é alunçado daqui para aí, eu peço muito. Amém! Seja para o bem ou seja para o mal. Amém! 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 Deus! Amém! É verdade. É verdade… Que nesta noite o Senhor mais uma vez cresça vindo de mim através do seu Es persecution. E que nenhuma palavra, nenhuma têrtoe, em nenhum acento, em nada saia dos Sol para Gu cultivate! e eu louvo ao Senhor para a vida do meu esposo com mais lindos e vendentes que eu sou louvado seja o Senhor meu Deus maravilhoso louvado seja o Senhor louva a Deus para a vida do padriano para a vida da irmã são amigos é? Adriano? a gente está junto não com a barra louva a Deus para a vida do Jéssico não é? está lá mulher de Deus faça a amor de Senhor esse futuro pastor e ela já vai morrer Deus vai te dar graça Deus vai te dar também tem esperança recebe essa noite glória a Deus glória a Deus que mulher de Deus eu te falo nas mãos do Senhor mora no meu coração sem pagar nenhum centavo glória a Deus funcionária Diana nós fizemos ontem um trabalho lindo de cura de alma foi muito maravilhoso foi impactante ontem o Senhor pela manhã vindo do outro e a gente precisa ser liberto para que o homem do Senhor seja jovem principalmente quem está na frente de obra filha de pastor um pastor de Belém uma vida toda só eu que fui para a madureira teve o peso da responsabilidade e disse assim eu nunca quero ser não me dê não me dê não tem que estudar é só o momento eu vi o meu pai sofrendo chorando pelas ovelhas porque no tempo passado não era como agora as coisas eram mais estreitas mas a responsabilidade não que hoje não seja eu disse assim eu não quero mas quem manda em você é do Senhor aprove ele olhar para mim e dizer sim e para o pastor da igreja e dizer eu quero conceder na frente de uma hora estamos sendo mortados nós estamos aprendendo com Deus a lidar com vidas a lidar com almas porque como é o Espírito eu posso trazer uma palavra para curar a tua alma mas se o teu corpo o vício ele é de velho perco de nada pode adiantar mas eu louco o Senhor para ver o teu sobrinho que está aqui também verias para mostrar a perna de mim eu louco o Senhor Jesus sempre acredito tem agora que sua vida vive de segunda crônica trinta e três verso 11 glória a Deus aleluia pastor Francesco você é uma perna nas mãos de cima te amo e cheirosa se é uma leguna minha filha eu devo esquecer dela e ela veio para pegar o livro dela daquilo pastor pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército e assim dos quais prenderam mamazéis entre os espinhais e amarraram com cadeiras e levaram a baterina Senhor meu Deus nesta noite eu quero te pedir a mais irmã Deus usa-me segundo a tua vontade para o próprio que todo o meu Deus seja tirado agora e teu bastismo em mim seja arrancado pelo poder do teu nome o grande aqui é o Senhor tu és a estrema que briga neste homem tu és a essência porque o teu Espírito Santo exalça a minha chegada e perfuma o ambiente e o teu cheiro é diferenciado Senhor tu és fiel para libertar salvar curar e partizar com o teu Espírito se assim o Senhor quiser e eu sei que o Senhor o maior intuito do Senhor e não quer impede qualquer culto é almoçar a alma é almoçar uma vida é fazer a mente entender que o Senhor aleluia é o autor aleluia que nessa noite a minha perna do igreja seja alcançada agora e seja o Senhor meu Deus de glória tão grande que possamos ver o impossível do Senhor acontecer em nós em nome de Jesus fala e não te calas porque precisamos ouvir a tua voz pode ser sentado e ficar glória aleluia glória a Deus 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 dentro desse texto dentro desse contexto o Senhor vai me trazer um homem a Bíblia vai dizer que por 55 anos Manazéis filho de Ezequias começa a reinar ele começa a reinar por 8 anos de idade enquanto ele senta no trono do teu pai que teria já dormido logo após ele começa a fazer tudo ao contrário do que o seu pai fez ele seguiu dentro dos passos de a casa do seu amor ele começou a levantar altares e o mais incrível que pareça foi ele fazer pior de que acabe acabe pelo menos quando levantou o altar dentro da casa do Senhor ele não veio tanto como Manazéis Manazéis ele trabalhou tanto ao contrário do propósito de Deus ao ponto que ele buscou todo o conhecimento maligno a Bíblia vai dizer que ele se especializou na frente de saída a Bíblia vai dizer que ele foi para o amortismo a Bíblia vai dizer que ele foi para o espiritismo a Bíblia vai dizer que ele buscou aleluia a conhecer tudo que era a correlação aleluia aos astros as adivinhações ele tentou naquele momento ser muito mais do que a Deus quando ele busca os sovinhos tortuosos ele estava dizendo que o Deus do seu pai e a Zequias não era forte o suficiente aleluia para fazer algo aleluia aleluia para ele porque todos são homens que saem do propósito divino de Deus é olhar para o que a Bíblia vai dizer tu não era suficiente para mim eu não preciso dos teus caminhos quando nós buscamos o conhecimento mais do que a graça quando nós buscamos mais aleluia nos aperfeiçoar não para aquilo que os senhores convocou nós estamos amulando a morte de Cristo e estamos dizendo morreu porque tu quis derramar o teu sangue porque tu quis colocar-se só na tua cabeça coroa ali espinho porque tu quis eu não te obriguei a fazer isso porque eu tenho outros deuses que podem fazer algo por mim mas nessa noite eu quero te dizer aleluia que uma nasce a tua vida e a minha vida não terá lugar porque o meu Deus e o teu Deus que me convocou te roubou te ungiu te capacitou te escolheu te deu nome sobre nome te conheceu antes que você fosse formado antes que ele você fosse tecido no vento que a minha mãe antes que saia visita a ejaculação do meu pai ele já sabia quem eu era e quem você e mesmo que eu e você saíssemos numa voz e num caminho além da que eles ouvessem que eu e você vão da hora que a senhora consultar os outros deuses ele disse a linda que me é aqui a linda que me dernier eu vou zeg para chegar vem eu vou trazer vem eu vou alcançar eu vou bem eu vou 55 anos Minas vezes Teve um prazer De aprontar o Senhor Ele buscou Ele buscou Nos conhecimentos humanos Tudo que ela lhe ofereceu História do povo José vai dizer que ele abria Um cadáver E as vísceras do cadáver Ele tirava Ele fazia algo adentro para trazer adivinhação Ele olhava para as nuvens E os movimentos dela Ele adivinhava o que estava acontecendo Porque a minha Bíblia E a sua Bíblia vai dizer Aleluia Que no primeiro, no segundo céu Satanás tem como é que fazer o que ele quer Mas no terceiro céu ele não pode dar Nós estamos passando uma crise espiritual terrível Porque o espírito da adivinhação tem reinado no meio da igreja Muita gente está se especializando Nessas práticas que o Senhor combina Sabe por que, pastor? Porque a vontade de conhecer a Bíblia e pedir os seus dones São todos Tem muita gente Se envolvendo mais com nós Do que com a graça e com a unção de Deus Não que esteja errado, não é certo? Porque a Bíblia e a Bíblia estão tentando Profecia ao povo se corrompe Mas que profecia é essa que o Senhor está dizendo? Não há outra profecia maior do que a palavra Não há revelação maior do que a Bíblia Não há mais conhecimento do que estas letras Que tem vida pelo Espírito Santo E quando eu leio o texto O Espírito Santo faz o cenário E entra na minha mente No meu coração E quando ele começa a criar A vida do Espírito Santo E quando ele está dizendo? Eu sou O que pode revelar Mas eu pedi Eu ainda vou achar o meu E posso mudar os tempos Aleluia A vida do Espírito Santo A vida do Espírito Santo Não é verdade que ele foi tão ruim Que ele dá uma ordem Para ferrar no medo E para Deus Não vai topar um tanto de profeta Para alertá-lo Das suas conhecções Não foi por falta de homens Capacitados pelo Senhor Para alertá-lo Que se ele não deixasse os seus nossos amigos Horrenta coisa é cair nas mãos de um Deus vivo Que se ele não deixasse o que eu disse Aleluia 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 Tudo que está Tudo que está Tudo que acontece Já acontecia Ele procurava Aleluia Fazer as suas bruxarinhas Em lugares Obscuros Em lugares que ninguém estava vendo Humanamente Mas o Senhor estava observando Eles subiram os montes Para fazer os seus trabalhos Levantavam os pares E era de prática Ou por que você acha Aleluia Que os deuses de Baal Os adoradores de Baal E a cena Quando é convocado para com Elias Para subir longe Hermano Para achar que era o Deus Que desceria com o céu Ele sabia Aleluia Que o Deus É o Deus Aleluia É o Deus É a mesma chuma É o Deus É o Deus Ele podia Aleluia Usar Ele poderia derramar Pai do céu Mas naquele dia Deus nos deu Que Deus Serra O céu Para mostrar Para os nossos adversários Que ele vai poder Chorar a beleza Sobe todas as coisas E ele diz agora que Eu te pego aqui Em quatrocentos e cinco anos Eu te amo Em quatrocentos e cinco anos Um dia certa Hoje vocês vão conhecer Hoje vocês vão conhecer O Deus Que tocava Na boca de Elias Hoje vocês vão ver Que é o Senhor Hoje eu vou mostrar Que eu sou o Senhor Independente de vocês quiserem orar Eu sou o Senhor Você precisa de imbuniciar Deus Mas eu não preciso da sua imbunícia Você precisa de imbuniciar Ignore 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 Mas ainda Deus não precisa Porque eles têm os seus anjos Para adorar Ele está dizendo assim Eu vou amarrar 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 Se você não quer adorar Eu tenho que 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 adorar Que adorar Que adorar Oi O que você acha que fala Três 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 Mães Três Dá o teu fundo racional Vê O entendimento Sai da você Independente do culto Que você vai dar Talvez não é Deus que vai receber Aleluia Mas quando eu entro dentro da casa do Senhor Com um único só propósito Dando meu cu em casa Chegando dentro do tempo Aleluia E dizendo Aqui estou com o adorador O Senhor está dizendo essa noite Você não está fazendo como uma vez Você está vindo para adorar? É buscar a mim Para adorar o meu nome Aleluia Deus é uma alerta para uma vez Deus é uma alerta para a vida Estou muito para você Tem muito desfiado que acha que está Andando com o camiseta Tem um descrito lá fora É mais triste do que os que estão dentro da igreja Só que nessa noite eu vim te trazer uma alegria Quando eu admiro O Senhor está gritando e dizendo A cita não põe o que é Ele também não põe o que é Ele também não põe o que é Aleluia Deus tem alertado a morte Essa me acontece A cita não aceita não dá a ouvida ao Senhor Até porque foi 45 anos Ele fazendo o que ele queria da vida dele Levando o povo de Judá as suas próprias práticas Anulando as leis Se Moisés teria deixado o livro de determinado nome Dizendo Eu não me importo com leis Eu não tomei aí para as regras Tomei para ocupar o Senhor Eu vou agradar alguém Você pode até não agradar o Senhor Que está do seu lado Mas a Deus tem a ouvida Assim que adorar E agradar a Ele Deus tem corta para o Manoasense Deixou ele Recebam as cortas Vai Pode Vai Faz mais Eu te perdi Até porque o nosso Deus Se Ele não quiser Ele tira a cola Eu não põe o seu colo indivíduo Com dinheiro Ou sem dinheiro Jesus pede Acabou É verdade Porque você acha que se meu Deus Nosso Deus quiser a cola Ele muda a situação no Brasil Foda Mas Ele não vai fazer isso Porque a clave tem que se cumprir É verdade Deus fala Se alguém anda profetizando Que a sua é fazer a raiz mentira É verdade É verdade É verdade É mentira Porque se não Eu rasgo minha Bíblia agora As coisas vão a perder Mas quem está em Cristo Está guardado Vai comendo o meu irmão Vai ser vestido no meu irmão Vai ser tratado na honra de Deus Vai andar como Deus tem Para mostrar para o mundo Que há uma diferença Que vem certo Vai ser o céu Você não vê de novo É uma crise Que tem grande que tem no meu para o céu No meu a crise que estamos passando não é novidade não sempre existiu sempre esteve aqui a crise moral e espiritual de Judá no tempo de manavés foi o pior décimo terceiro rei foi o pior seu bisavô não teme os homens deuses seu avô não teme os homens deuses Ezequiel se agradou o Senhor mas o seu filho não pegou o seu exemplo deixa o maior cara vem aqui não cobre muito do seu filho não porque muitas vezes nós falamos que Deus não guardar não adianta a gente colocar na mente que teme-me algo mais do que exigências sabe o que é o pior burrada de exigência sabe o que é o pior burrada de exigência foi virar para a parede e chorar para Deus acrescentar mais 15 anos porque nesse intervalo de 15 anos surgiu o pior rei mas Deus vai honrar a pé de quem é fiel que é o pior mas a história fica marcada porque quando você vai chegar agora na oração de ex-umanazês você vai ter que ver no fim do começo vai ver as atrocidades dele vai derrubar a apostasia dele vai ver ele aleluia como um homem mau feiticeiro estupador maligno operador da malignidade homem cruel homem abominável talvez a gente olhe para dentro aqui e me diz Senhor porque tu salvou ele ele era mau ele era cruel ele se incitava ao povo de Judá matava os seus filhos como ele também matava aleluia só se gostou de dizer ele pode ir amém está pensando que a graça começou só com Jesus eu não agradeço que dava muito tempo porque a própria graça já existia desde o princípio a graça que é Jesus com a gente cruz Jesus não foi aleluia vale a minha morta a hora que sobrou aleluia do companhão na puta samba ele já estava sendo preparado ele já estava morrendo para uma humanidade aleluia que sabia que iria precisar de uma ponte de arruz o calóio só foi aleluia o cheque bate aleluia aleluia mas do princípio já existia os três o pé se fez a graça já existia a bondade a misericórdia de Deus já existia porque quando o manacê desce o assílio ele desceu cruelmente tudo que ele tem de crueldade o senhor permitiu que o assílio fizesse o medo o assílio o assílio foi costurado a mão dele colocado colocado como é junto será mais como foi coloca aqui canga canga e não era qualquer canga e nem qualquer madeira meu Deus porque a prática do teu pecado é o peso que você vai ter que pagar para o lugar do tradutor não pensei em você porque Jesus é bom ele é amor não vai ter vontade de morrer é só eu me colocar de joelho e pedir perdão que ele está tudo ok está tudo ok aleluia ele não mudou a sua maneira de tratar com seus filhos ele não mudou a maneira de tratar comigo antigo e porque ele ama que ele vinha um pouco abrazador manazés de vés chegou no mais profundo poço infelizmente muitos tem que cair dentro de uma prisão eita gente e sofrer com os pacalhelados da vida e Jesus é o salvador que ele adora a glória a manazé enxeram as profunda do poço na escuridão do poço no exoramento do poço meu Deus aleluia sabe o que mais me leva é que eu tenho certeza que o Espírito Santo o Espírito de Deus trouxe na memória dele o escuto que ele assistia começou aí dentro do poço sabe quem alega que é o Espírito de Deus falou com ele dizendo lembra das lutas dos tamborins dos incensos acendidos para Deus grito começou a trazer na memória dele o tudo prestado a Deus dentro do tempo é um homem é um homem que fez tudo para gravar o Senhor e mesmo quando ele falhou ele reconheceu a sua parícia na presença de Deus ele todo o Espírito do Senhor Amém aleluia em margem de um pai que tem que ir a Deus que tinha prazer de ensinar o povo a derrubar altacos o Senhor o Senhor vai dizer que quando ele começa aleluia a sua briga pastor sem reconhecimento não tem a sua você tem que reconhecer para depois brilhar você reconhece quem você é aleluia pobre e miserável fedendo ao pecado aleluia ele de maneira nenhuma quis ocultar o seu mal do seu Deus de maneira alguma ele quis colocar o tapete em cima e achando que estava certo ele rachugou ele confessou aleluia lá onde ele estava ele lembrou dos filhos do que amado e das feitiçarinas que ele praticou dos ocultismo da cruz que conheceu aleluia e adoraram a luz o sol e as estrelas ele reconheceu aleluia a busca pela adivinhação não empoder e abriu eles quando ele se omiga quando ele recolhia as famílias o céu desce aonde ele está aleluia o céu desce aonde ele está aleluia porque olha para agora 5 7 14 11 30 quando aleluia só uma hora tem que ele conseguiu o senhor ele ele faz o coração dizendo o senhor se os descanseiros se os pobres se os que erraram voltar e a oração para este lugar o senhor abrirá o céu o senhor perdoará os seus pecados mandassem perdoa o que se ele voltasse o rosto dele para a casa do senhor e confessasse e deixasse seus machaninhos o senhor iria do céu salaria a terra os pães foram quebrados eu posso olhar para o inferno e o dizendo perdi a minha potência perdi o meu cavalo perdi o tapete que eu pus ela em cima perdi a mente que eu te usava nas minhas mãos perdi o coração voltado para mim perdi uma mão que tinha prazer em sujar sangue mas eu moro para os céus eu posso aleluia convicto agora os anjos a ponte os santos o 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 santo diante do criador dizendo a festa no céu porque o pecador se arrependeu do seu pecado e ele se montou para o criador e vai deixar para ser filho para ser amigo para ser companheiro é vindo o no meio da igreja pode ver uma vez É verdade. Uma hora vai cessar, aleluia, um Deus no nome dele. Aí ele vai ter que voltar a lembrar que a casa do pai é um pé louca. Aleluia! Que a casa do pai tenha uma cama boa, tenha uma água fresca. Na casa do pai tem servidores que colocarão comida no seu prato e não chavões. Na casa do pai, Aleluia não vai implantar a bonança. Na casa do pai não vai implantar a paz que excede o povo e que é direito. Que guarda bem de sentimento e o Cristo para isso é para nós. Não pode incluir. A hora vai ser desconvertido. Recebeu a segunda distância de Jesus. Recebeu a oportunidade de se derrubar. E só se regenerar, se ainda tiver um pouquinho de água. É verdade. Aleluia! Se derrubar, tira bem. Então, quer dizer que, mesmo que ele está te dando tudo lá dentro, onde tinha água adormecida, e esse álbum está o tempo dele adormecido, o primeiro generado. Adoração a Deus, glorificação a Deus. É noite que Deus quer alcançar a tua alma, a corpo, a espírito. Quer soltar as tuas mãos. Você anda, mas você não percebe que os seus pés estão atados. As mãos estão atados e tem uma dificuldade para erguer para os parabéns. A mente está, aleluia, dividida. Mas a noite do Senhor vai te abençoar. Todos os meus pés. Eu faço certeza. Aleluia! É noite que Deus está sendo quebrado. Os tambores terão que parar. As cartomãs de companhia. Os sangue e seus bodes, em vez de galinhas pretas, serão substituídos pelo seu que te diz. A partir de hoje, você não vai precisar, aleluia. O que tem de manazém, se você não põe o padrão dos teus, é toalhinho, esquiva, é óleo, esquiva, é louco, esquiva, é cabelo, esquiva, é pedro, esquiva. O que tem de manazém, se você não põe o padrão dos teus, é 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 o padrão dos teus. Você tem acesso nas instituições, você tem acesso pelas filhas do céu, o velho foi rasteado, você não precisa de deveria agora, você só precisa reconhecer quem você é. O que tem de manazém, se você não põe o padrão dos teus, é o padrão dos teus, é o padrão dos teus, é o padrão dos teus. O que tem de manazém, se você não põe o padrão dos teus, é o padrão dos teus, é o padrão dos teus, é o padrão dos teus. O que tem de manazém, se você não põe o padrão dos teus, é o padrão dos teus, é o padrão dos teus, é o padrão dos teus. O que tem de manazém, se você não põe o padrão dos teus, é o padrão dos teus. Aleluia! 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 Olha a família de Judá, o grande é o sol, o corpo toda aqui e aí na tua vida, os teus pés não vão se levar para a Alemãe, os teus pés não vão gerar as cristões, a partir de agora o Espírito Santo te colocou um girar, para ver a minha amostra volta. A gente está de ser menino, tudo há uma paz na nossa vida, a Alemãe, mas toda hora era criança e agia como criança, fazia tudo com uma criança a paz, criança é livre, criança não gosta de ficar nervosa, criança tem energia, criança gosta de fumar e de gritar, criança gosta de fazer arte, é criança, mas ela vai crescendo, ela vai tendo maturidade, ela vai entendendo o que ela fazia da sua infância, ela não pode fazer na sua pré-adolescência, e o que ela fazia na pré-adolescência, ela não pode fazer na sua adolescência, e o que ela fazia na adolescência, ela não pode fazer na sua juventude, o que ela fazia na sua juventude, tem muita gente vivendo de passado, ah era assim, tão louco, Deus está dizendo, passou, é coisa nova, é vida nova, é vida nova, é vida nova, mas na vez, eu peguei o teu pecado, e as tuas abominações, substituí pelo meu amor, pela misericórdia, pela minha vontade, a partir de hoje, um pouco tempo que tu ficará no reinado, vai ser o suficiente, para incumprir, os alunos que você gritou, que está na minha presença. E ainda que alguém não venha, tentar nos lembrar, de quem eram os fatais, a presença marcante, tão poderosa do Senhor, que você vai olhar e vai dizer, quem era esse mesmo? Quem foi esse? Quem foi esse? Não, 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 não. Amém. 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 O que a gente acha é o corpo, sempre será, é certeza, é poder, é graça, é o chão, é a aptitude de poder viver. Amém. Por mais terrível que seja, o braço que meus peixes levaram pelas ações, além do que você escolheu fazer, Deus, essa morte está dizendo, eu te tiro nesse poço, eu te tiro nesse peito. Amém. Eu me pedi não tem o primeiro o meu Deus, meu peixe, eu llico a tomar Gaiotação. Aqui amém. Você pode me alançar suas 是imas e suas mãos? Louxante mesmo? Você pode me alançar? Você pode agudir bem. Você pode ir daqui a pouco? Você pode correr um pouquinho, eu sou uma f Dame de Balance? Você members! Você é lívido. Vocês vivem, amém. Você conhece você. Aplausos 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 Mas agora eu trago ela E agora eu tenho a liberdade Para adorar o Senhor No lugar terrível Agora eu sei dessa luz Foi tudo Eu vejo uma corda Que eu caio dentro da chuva Eu não sei falar nada de Elisir Um dia que eu perdi Aleluia Era como se fosse um montão Que descia do cenário E da onde estava reunido Que perseverou Quem creu Que esperava a promessa Aleluia E o batizado recebeu Só que quando Aleluia Pedro É convocado Na casa de Tormelho É sua única parte Que a piora Que ser o Espírito O mundo caiu Dentro da caixa Mas a gente não nasceu Como um grande A vivência de Tormelho Na casa de Tormelho O Espírito Santo caiu No meio do povo É um monte de libertação É um monte de libertação Que eu me levantar Corre Grita se desce do corpo Porque eu te libertei Eu te libertei Eu te libertei Eu te ensino Eu te ensino Eu te ensino Nesta noite Pessoas que não conseguiam ouvir O Senhor está tirando Nesta noite Ele está Aleluia Eu estou dando Lá para as palmas Do meu Meu nome Você desce Demais Você se agita Demais E muitos dos seus Deoranos Ai Foram se apagando Mas nessa noite O Senhor está Substituído Por Deoranos Deoranos Aleluia 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 Então isto é estimado A presidência Foi aquele liberdade Que é batizado com a Espírito Santo O Palavra do Vivo O Palavra do Vivo O Palavra do Vivo No batismo que a Bíblia nos diz Que os profetas Os apóstolos na realidade Empunhavam suas mãos E se o povo é batizado Mas eu não preciso Colocar minha mão sobre a tua cabeça Para que você receba o batismo Abra só o seu coração Para ele Vem para o lugar meu O lugar da tua morada Entra dentro de mim E arruma a bagunça que eu fiz Tira as imperfeições Que eu causei Tira os palmas Que eu trouxe Para a minha vida Pelas consequências Das minhas atitudes É noite de cura É noite de libertação Se sinta abraçada Padre lindo Deus de amor Ainda não acontece isso Eu oro por essa igreja Eu oro pela minha vida Porque as irmãs da igreja São parentes da igreja São parentes da tua misericórdia Oh Pai Oh Espírito Santo Quantas mães daqui estão chorando Pelos Espíritos Quantas mães Aleluia Quantas tias Quantas avóis da mães Quantas mulheres Estão choram sem dor Estão gemendo Porque o seu prazer Continua na prática E morar em perfeça Mas o Senhor tem promessa De salvação O Senhor tem promessa De mudança Então vai lá Deus Homem na terra Não pode mudar ninguém Mas o Senhor pode Acabar com todas as filhas E do santo Ele que começa o homem Do pecado Aleluia Da justiça Ele que trabalha Do pego da alma Ele que quer A vida do salva Do Espírito E deixa o corpo Para servir Para adorar O Senhor Deus entra Entra com Deus Entra que é dão Entra agindo Entra modificando Não te abano Seja assaltado Seja moribu Seja bendito É o poder Que irão No nome De Jesus Receba do Senhor As bênçãos dele Receba a porção Donada dele Eu tenho que fazer De abençoar O igreja Para dar O nome do Senhor Jesus E as palmas Que louvam O nosso Senhor Aplausos 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 E que o nome do Senhor Seja glorificado E água para a sua casa Tudo que no altar Foi liberado Para você Tudo que foi liberado Está aqui para mim E nós temos que ter cuidado Do que Toma o altar Não é que eu estou Estou Deus está te ensinando, me ensinando que ao dar por outros caminhos tem as suas consequências práticas que não tem jeito tem que poder tem que passar tem muita gente pastora que prefere o leite de uma eternidade e vir para a casa do Senhor todo detalhado e acabado de ver tem pessoas que preferem vir sem o pé tendo os dois pés para tirar a presença de Deus tem pessoas que é necessário para noel no seu coração como uma vez que é preciso ficar vindo de uma cadeia diferente de José que é um homem íntegro que foi colocado lá para um único propósito trazer alimento para o seu povo no tempo de escassez só que o Manassés não o Manassés preferiu descer para o calabouço envergonhado porque se você vai ser popular nessa passagem a vergonha foi muita para ele mas dessa noite que tem pessoa mas na verdade todos vocês estão aqui não vai precisar passar por nada disso e já está vivendo foi vivendo exalvando movimentando vem fazendo o Senhor sem precisar passar por um processo do Senhor e o Eterno continue falando com vocês até aqui você me permite falar isso é o passado aqui passou mas é que eu vou obedecer ao meu Deus meu sonho deseado foi mesmo que eu me convivei assim obediente a Deus eu estarei aqui no nome de Jesus mais uma vez as palavras do Senhor e a palavra do Senhor aleluia e Deus continuou amando e abençoando o funcionário de Anu Fernandes de forma especial e transmitiu uma mensagem de Deus com temor e temor sem medo com coragem com dedicação falar por falar porque a pessoa se fala mas transmitiu uma mensagem com responsabilidade são para aqueles que tem temor e temor diante de Deus Deus continua orando abençoando a pessoa dela a igreja que estava a responsabilidade dela do esposo a lei de Itapuranga de forma especial os membros todos que trabalham com ela como se vai liberar esse momento agora irmãos esta noite o Espírito Santo tocava no meu coração e Deus falava ardentemente dizendo assim quero que mostre o poder da minha geração as meninas para que vejam o modelo da geração a forma que eu tenho porque diz que o Espírito Santo já não atua na geração das crianças de hoje dos adolescentes de hoje e dos jovens de hoje fica aqui na frente virado para as pessoas essas meninas essas moças crianças adolescente jovens tudo aqui fica na minha frente aqui acho que mas essa menina elas recebem de Deus elas têm a vida delas no dia a dia brincam sorri mas elas são cheias de espíritos eu vejo vocês comigo essa menina aqui essa aqui essa aqui aquela ali aquela lá quando estava sendo ministrada que a palavra se encheu tanto no poder de Deus que a segunda foi por ficar em pé duas, três, quatro vezes tomada por o poder do Espírito Santo dizem que a geração de hoje só tem de ouvir e de celular tudo isso é necessário mas ainda foi o Espírito Santo na geração de hoje eu quero chamar aqui a cantora Edilane para representar a Sara a predadora que pregou para representar essa aqui a esposa do Pastor Ivo Rodrigues cadê ela para representar a Esther vem aqui ficam aqui em nome do Senhor Jesus a Camila que virá de ordalha para ficar aqui em pé da sítio com as mãos levantadas vocês vão orar para essas pessoas vocês trabalharam aqui hoje então vocês vão de longe para trabalhar e trabalhar o Espírito Santo o Espírito Santo vai sacudir toda a plantesca a plantesca está aí encarrada trabalhando cansadamente ela vai ficar aqui perto da Sint toda a igreja que está aqui presente você não vai fazer uma demonstração da presença dele neste lugar não é um teatro não é para a igreja mas é a demonstração para o Brasil lindo que ainda existe nessa geração criança cheia do Espírito Santo adolescente cheia do Espírito Santo a gente vai ficar perto das terras ainda existe criança cheia do Espírito Santo ainda existe adolescente cheia do Espírito Santo ainda existe jovem cheia do Espírito Santo nessa geração atuado como a pastora Diana pegou aqui pegou o nome forte sobre o Manacés o Manacés adormecido que eu vim do lado da carro quando ele se chegou ao som eu quero que a igreja abra as suas mãos na cara essas quatro meninas essas quatro vão ser tomadas agora e essas quatro mulheres que estão aqui representando a Lava de Al 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 eu quero que eu posso ter uma louvina nesse lado de cá para lá depois que eu posso Lava de Al 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 Amém. 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 as mãos, mas a tua aliança pegou o intercurso da vida, enferrujei o percurso do tempo com Jesus, estou falando a tua aliança com Jesus, mas nesta noite a tua alma está dizendo eu necessito, eu quero me reconciliar, cadê uma pessoa, cadê uma pessoa, cadê a primeira pessoa, você sabe como está dentro de você, você sabe como está a tua alma, nós podemos ver a roupa que tu está usando, podemos até sentir o cheiro do perfume que tu está usando, mas o Espírito Santo vê, alto nesses olhos o nosso marido não pode cheirar e nesses olhos não pode ver, elas não podem tocar, aonde tem uma pessoa. Amém. 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 Já recebeu, já reconciliou Não pode ficar tranquilo, já tomou posse na bênção E agora nós estamos finalizando Agradecer a Deus Agradecer a todos vocês Pelas irmãs, pela minha esposa Por todos que trabalhavam As pessoas que vieram visitá-lo Cantora Adilano, Deus abençoe Cantora Línguez, que me enviou Que louvou no sábado Cantora Elma, que nos está presente Cantora Camila, que Deus me abençoe Todos vocês, abram as suas mãos Ao terminar aqui, voltou a...